Fala, pessoal! De volta aqui agora com o item 38, tá? O item 38, o que a gente conversou até antes, a leitura que nós fizemos, ela já resolve nas questões anteriores e até que já resolve esse item aqui, tá? Até que a prova pegou leve nesse item 38. Ele coloca assim pra gente, ó, Sócrates afirma que a maldade é mais veloz que a morte. No trecho da obra Apologia de Sócrates, essa afirmação é complementada de forma correta quando ele diz por ser, então, quando ele vem justificando, né? Então, aqui, pessoal, de certa forma, o item ele tava querendo, qual é o trecho que justifica, né? Que ele traz ali, que ele complementa a afirmação lá de cima, né? Que a maldade é mais veloz que a morte. Então, a gente tem aqui, ó, a maldade é mais veloz que a morte, nós temos aqui, ó, nesse espaço aqui, Daqui em diante, pessoal, é justamente a justificativa. E essa justificativa, a gente acaba percebendo no início desse trecho aqui que tem velho, tá? É o trecho que mais se encaixa aqui, porque ele coloca, ó, E agora eu, preguiçoso que sou, e velho. Então, velho, fui apanhado pela morte, tá? Então, ele coloca aqui, É, que sou velho, Fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e lépidos, foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Então, aqui nós temos, ó, velho, foi apanhado pela morte, mais lenta, porém, seus juízes foram apanhados pela maldade, mais veloz, e ao cometer a injustiça de condená-lo à morte, tá? Ele foi, né, condenado à morte, mas os acusadores foram condenados à maldade, né? A consciência ali de saber que ele é inocente, tá? Então, o item que mais se encaixa aqui é a letra A, certo? Se você olhar aqui a letra B, a letra B fala bem assim, Essa afirmação pode ser complementada de ser mal, foi apanhado pela morte, mais velha e justa, Porém, seus juízes foram apanhados pela justiça mais veloz. Isso aqui que ele tá falando, ó, mais velha e justa, não é a morte, tá? Esse aqui, ele colocou que lá no texto tá falando que ele, por ser mal, foi apanhado pela morte, não é isso que tá dizendo ali. E aqui, por ter sido bom, foi apanhado pela injustiça mais lenta, não é injustiça mais lenta que o trecho tá falando, ele tá falando da morte e da maldade, da velocidade da morte e da maldade. E aqui, por ter sido sábio, né, ele, por ser sábio, foi invejado pela morte mais ignorante, porém, seus juízes foram invejados pela maldade. Perceba que o trecho final, ele tá igualzinho, né, o trecho final tá igualzinho. Eles só mudaram a justificativa dele. A justificativa dele, quando ele coloca aqui que a maldade é mais veloz que a morte, é justamente, ó, ele agora, preguiçoso e velho, foi apanhado pela mais lenta, né, enquanto seus acusadores foram apanhados pela maldade, né, a maldade aqui, mais veloz maldade. Então, perceba que aqui, ele tentou colocar que seria, que ele tinha falado que era bom, e aí, amarrado isso, que foi apanhado pela injustiça, mais lenta, tá, e não é. E aqui, mal, foi apanhado pela morte, mais velha e justa, também não. E sábio, foi apanhado pela inveja, foi invejado pela morte, mais ignorante. Isso não tá nem colocado ali, né. Então, a letra A, é a letra que mais se enquadra com o que ele colocou, tá. Então, é essa questão de que, por ser velho, ele, já velho, foi apanhado pela morte, então, mais lenta, porém, seus juízes foram apanhados pela maldade, mais veloz. Ou seja, pra ele, a morte foi mais lenta, mas pro, 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 no caso dos acusadores dele, dos juízes dele, a maldade foi mais veloz, mais veloz, e ao cometer a injustiça, e condená-lo à morte, né. Então, foram apanhados pela maldade, mais veloz, e ao cometer a injustiça, de condená-lo à morte. Então, se vocês observarem, o trecho que mais se encaixa com o que ele disse aqui, é justamente a letra A, né, nessa perspectiva dele se analisar, como ele, já numa situação mais debilitada e tal, numa situação mais lenta, foi apanhado, então, dessa maneira. Então, é a maneira como ele se via, como ele justifica, logo após. Então, ele quer saber o trecho que complementa o que foi falado aqui em cima, tá. O trecho que complementa é esse trecho aqui. B, C e D não corresponde a esse trecho que vem na sequência. Então, o trecho que está mais alinhado é a letra A, beleza? Não se esqueça do nosso curso online de análise de obras, o link vai estar aí embaixo, e até o próximo vídeo.